Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Fala MDS, um programa sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Brás e é um prazer receber vocês para descobrir um pouco sobre o universo da assistência social. O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é conhecido pelos brasileiros. Mas você sabia que existe o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS? Pois é, existe. E é sobre este fabuloso sistema que nós vamos conversar agora. Para este papo, convidamos o Secretário Nacional de Assistência Social do MDS, André Quintão. Secretário, seja bem-vindo. Prazer, Erika. Estaremos aqui à disposição para falar sobre o SUAS e a repercussão na vida do povo brasileiro. Claro, obrigada, secretário, mais uma vez. Antes da conversa, eu quero convidar a todos para conhecerem mais sobre o MDS. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode adicionar a conta arroba mdsgovbr. E pelo YouTube, no arroba mindesenvolvimento. Tem também o Disque Social 121. O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, organiza os serviços de assistência social no Brasil. Ele é um modelo compartilhado de gestão participativa entre os estados, municípios e a União. Secretário, o senhor pode explicar melhor, de forma mais detalhada, o que é o SUAS? Olha, na verdade, a assistência social foi incluída na Constituição de 88 pela primeira vez como um direito do cidadão e dever do Estado. Depois foi regulamentado esse artigo da Constituição através da lei orgânica da assistência social lá em 1993. Nós ficamos praticamente uma década sem muita efetividade do ponto de vista de responsabilização de estados, municípios e do próprio governo federal. Havia uma implementação da assistência social no país de maneira muito heterogênea. Tinha município que tinha um serviço de assistência social bem organizado, outros não. Então, o SUAS veio a partir da Conferência Nacional de 2003 e, em 2005, começou a sua implantação. através da proteção básica e da proteção especial em unidades descentralizadas, os Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, CREAS, os Centros Voltados para a População de Rua, a parceria com entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. E o seu papel é, através de programas, serviços socioassistenciais, projetos e os benefícios de transferência de renda, garantir e fortalecer uma rede de proteção social, seja na prevenção e no fortalecimento do convívio familiar, da dignidade humana, seja também atuando naquelas situações onde os direitos das pessoas já foram violados. situações de violência doméstica, trabalho infantil, população em situação de rua, idosos e pessoas com deficiência em situação de abandono. Hoje, passados muitos anos de implantação do Sistema Único da Assistência Social, nós temos resultados a colher. E, como você disse, uma rede muito robusta, espalhada, capilarizada em praticamente todos os municípios brasileiros. Muito bem, a força do SUAS. Secretário, tenho dados aqui relevantes. Entre 2018 e 2022, o percentual de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave passou de 5,8% para 15,5%, atingindo aí 33 milhões de pessoas. Isso aconteceu por conta do enfraquecimento nas políticas públicas sociais nos governos anteriores e, por isso, a gente está usando o termo reconstrução do SUAS? Houve um processo a partir de 2017 e acentuado nesse período mencionado que nós tratamos como uma desconstrução do sistema, porque houve desfinanciamento, ou seja, aquilo que os municípios recebiam para manter esse sistema, passou esse recurso a não ser transferido com regularidade e com valor muito inferior. Para se ter uma ideia, em 2022, o recurso transferido aos municípios correspondia a 39% daquilo que efetivamente estava acertado com o governo federal. Isso trouxe repercussão no sentido de uma rotatividade de recursos humanos, de piora da qualidade no trabalho ofertado, sobrecarga dos municípios. E é importante, para quem acompanha, saber que o Sistema Único da Assistência Social, por exemplo, é o responsável pelo Cade Único. As pessoas se cadastram, por exemplo, para receberem os programas de transferência de renda, o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada. Então, se o SUAS está enfraquecido, isso repercute indiretamente no acesso do cidadão e da cidadã a outros benefícios, inclusive de transferência de renda. E como o MDS está atuando, então, assim que o novo governo assumiu e prioriza esse assunto, prioriza o SUAS, o Cade Único e a Assistência Social? Nós assumimos em 2023 com quatro pilares estratégicos da reconstrução. Primeiro, recomposição orçamentária. Nós passamos a fazer as transferências de maneira regular, automática, fortalecendo a capacidade de planejamento dos municípios e em valor superior ao dobro do repassado no período anterior. Segundo, resgatar o funcionamento das instâncias federativas, a Comissão Intergestores Tripartite. O SUAS não acontece em Brasília, o SUAS acontece em cada município. Então, nós resgatamos as pactuações, as câmaras técnicas, formulando coletivamente e possibilitando, assim, uma maior adesão de estados e municípios às prioridades do país, de superação da pobreza e do enfrentamento e combate à fome. Terceiro pilar, o controle social. Realizamos conferências municipais em mais de 5.300 municípios, em todos os estados e distrito federal, e realizando uma das maiores conferências nacionais da assistência social. A rede SUAS não é só o gestor. É o gestor, é o trabalhador e trabalhadoras, são usuários e usuárias, são as entidades da rede sócio-assistencial, é o diálogo com a academia. E o quarto pilar foi o pilar desse aperfeiçoamento do Cade Único. Nós criamos, com dois meses de governo, o Programa de Fortalecimento Emergencial do Cade Único, o PROCAD, repassamos mais de 200 milhões de reais para os municípios, porque o Cade Único é a porta de entrada para dezenas de políticas, de projetos do governo federal, inclusive da assistência social. Ou seja, a gente chega no cidadão que, de fato, precisa acessar o benefício, seja o benefício de renda como Bolsa Família, ou o benefício assistencial, prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. Então, esses quatro pilares estratégicos foram atingidos no nosso primeiro ano. É, de fato, uma reconstrução, né, secretário? Exatamente. Essa reconstrução permite uma segurança maior do gestor para deixar o seu CRAS aberto para fazer um concurso público, para ampliar equipes de referência, para fazer busca ativa nos distritos e comunidades rurais. Então, foi muito importante esses pilares da reconstrução, porque isso permite, Érica, que a partir, e já está ocorrendo desde o ano passado também, a gente qualifique as nossas iniciativas, os nossos serviços sócio-assistenciais, como, por exemplo, para a primeira infância, para a população de rua, para a pessoa idosa integrada com a política de cuidados, hoje que é uma novidade também no MDS. Agora, o senhor disse aqui que é um trabalho conjunto, né, com estados e municípios, os demais entes federados. Como é que está o diálogo, as parcerias com esses entes federados, no sentido de todo mundo trabalhar junto para a proteção social das famílias? Olha, é uma relação muito construtiva. Ano passado, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais realizou encontros regionais, encontro nacional. O MDS, nas suas várias áreas, disponibilizou equipes técnicas para participarem desses encontros, que também têm um elemento de capacitação e formação. Tivemos apoio técnico, apoio financeiro. Esse ano já foi realizado o 5º Encontro Nacional, precedido de encontros regionais. Agimos da mesma forma. Temos hoje câmaras técnicas em funcionamento. Estão discutindo o reordenamento do programa Criança Feliz no âmbito da primeira infância no SUAS, discutindo a política de interiorização e acolhimento de refugiados e imigrantes, discutindo a gestão técnica e financeira do SUAS. São três câmaras técnicas que são o limite que podem atuar ao mesmo tempo. E também grupos de trabalho. Então, da mesma forma, os secretários de Estado realizaram seu encontro nacional ano passado. Ou seja, nós estamos atuando coletivamente. Agora, o pilar dessa confiança é diálogo, democracia, escuta, e também o cofinanciamento regular e automático. O governo brasileiro, o governo federal, está fazendo nesse momento a sua parte. É lógico que se o SUAS teve um represamento de demandas e de expansão, necessidade de expansão de serviços, ainda não chegamos no ponto ideal. Mas nós estamos avançando com muita segurança e com muito respeito àquilo que é pactuado. Já que a gente abordou a questão da parceria com os estados e municípios, eu quero exibir um vídeo sobre a entrega de 186 vans adaptadas do MOB SUAS. A entrega ocorreu há cerca de dois meses e os veículos foram resultado de um investimento superior a R$ 57 milhões do MDS em benefício de 58 municípios brasileiros. Vamos conferir. Dentro do MOB SUAS, há equipamentos, são esses veículos, que têm um papel muito importante dentro do trabalho das equipes do SUAS. E pessoal, está vendo essas vans aqui? Várias delas estão saindo aqui de Brasília, do Ministério do Desenvolvimento Social, e chegando até o nosso querido estado de Minas Gerais. Estamos aqui ao lado do nosso ministro Wellington, também estamos aqui ao lado do nosso secretário nacional, André Cuntão, de alguns prefeitos representando os prefeitos que receberão essas vans. Estou muito feliz, Wendt, de estar aqui e vendo a política funcionando, entregando para os municípios os recursos que a gente paga em tributo, voltando para o povo. E nessa pasta, que é a assistência social, eu tenho um carinho especial e parabéns pelo trabalho. Obrigado em nome de Minas Gerais. Nós estamos entregando 186 para todo o Brasil. E aqui são uma integração. O presidente Lula sabe a importância de trabalhar junto com os municípios, com os estados, trabalhar integrado com a Câmara, o Senado, com o Legislativo. E a nossa área social sabe o tamanho do fortalecimento que é cada vez que a gente equipa melhor as unidades do nosso sistema único da assistência social. A primeira palavra é gratidão. A Alagoza é um estado bonito, de ponto de vista da natureza, mas com a contradição social enorme. E esse programa, essas vans vão ter um trabalho fundamental no sentido de diminuir essa desigualdade. parceria importante. O governo federal já regularizou o cofinanciamento para todos os municípios e estados brasileiros. E agora, com essa entrega das vans, fortalece o serviço de convivência, a busca ativa, a mobilidade das equipes. Então, é bom para os municípios, é bom para a proteção social, é bom para o Brasil. Vai chegar a cada canto do Brasil. Secretário, as vans já estão ajudando as equipes do SUAS nos municípios, não é isso? Exatamente. Elas têm um importante papel para fazer o transporte, por exemplo, de pessoas idosas e com deficiência para os serviços de convivência. Elas podem também ajudar na busca ativa, o deslocamento das equipes do SUAS, para os serviços em domicílio. Então, é uma parceria com estados, com municípios, com o próprio Congresso Nacional. Então, nós temos que buscar os recursos de onde eles puderem vir. E a nossa rede é muito capilarizada. São 8.540 CRAS, são mais de 2.700 CRES, 300 centros POPs, 420 mil trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Então, essa preocupação, seja com a mobilidade, com os equipamentos, veículos, seja com a nossa rede física, com reforma, construção, é muito importante também a materialidade. Muito bem. É bom assistir e ver que as coisas estão acontecendo mesmo. Obrigada, secretário. Agora, os espaços de discussão, de deliberação das políticas públicas de assistência social, elas tinham sido abandonadas. E elas foram reestabelecidas também por essa atual gestão. Entre elas está a Conferência Nacional de Assistência Social. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância do fortalecimento destes espaços de diálogo, de discussão e da participação da sociedade também na consolidação do SUAS. O Brasil é um país continental, tem uma diversidade cultural, uma diversidade territorial, climática, muito grande. Quando você realiza conferências municipais, você se apropria das demandas locais. Quando você faz as conferências estaduais, você tem uma visão do país inteiro. E a Conferência Nacional, ela reflete essa síntese de diagnóstico da situação social e do Sistema Único de Assistência Social e aponta diretrizes, aponta propostas. Então, quando você consegue alcançar um universo de mais de 5.300 municípios apresentando propostas, todos os estados, você tem hoje um consolidado de diretrizes que veio da base, veio de onde a população vive, onde a população tem as demandas. Então, é muito importante esse resgate do controle social. O Sistema Único, uma outra questão importante, ele tem fundo específico. Então, você tem o fundo municipal, fundos estaduais e o fundo nacional. O repasse é fundo a fundo. Quem controla a aplicação desse recurso, quem delibera sobre as prioridades, são os respectivos conselhos. Então, a nossa preocupação também em qualificar essa participação, principalmente garantindo a presença dos usuários e usuárias, que são o sentido último da nossa ação. O que nós queremos? Garantir dignidade humana, tirar o Brasil do mapa da fome e superar a pobreza. O SUAS realmente é muito transformador. Nós vamos conhecer mais sobre ele e também sobre o Cadastro Único no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e eu espero vocês. Estamos de volta ao Fala MDS, recebendo hoje o secretário nacional de assistência social do MDS, André Quintal. Secretário, o Cadastro Único, o Cade Único, ele é uma importante ferramenta para alcançar, para descobrir quem são as pessoas que mais precisam das políticas sociais. Ele também está sendo impactado por essa reconstrução? Está sendo muito impactado e, felizmente, de maneira positiva. O Cadastro Único é um exemplo de ferramenta de política pública do plano, inclusive, internacional. Nós temos aí um registro social que permite focalizar, orientar as ações de vários ministérios para os programas de transferência de renda, para a tarifa social de energia, para o Minha Casa Minha Vida, para o Pé de Meia, agora. Ou seja, você consegue levar a política pública para quem mais precisa. Então, nós vivemos um período onde o cadastro ficou desatualizado, foi objeto também de muita... quase que de não cumprimento de critérios para as pessoas entrarem. Os municípios ficaram sem condições de ampliar suas equipes para aperfeiçoar esse cadastro. Então, a prioridade do presidente Lula, do ministro Elton Dias, de toda a equipe, coordenada lá na Secretaria, na Sajicat, pela Notícia, foi, junto conosco, junto com a assistência social, garantir condições financeiras, materiais de apoio técnico às equipes do Sistema Único da Assistência Social em todo o país. E isso vem acontecendo. É um processo permanente. Você coloca no cadastro pessoas que não estavam e deveriam estar, através da busca ativa. Eu estou falando para a gente ir nas populações ribeirinhas, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, na população de rua. Geralmente, quem mais precisa é o que menos tem informação de como acessar seus direitos. E aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não deveriam estar no cadastro ou não tinham direito legal a acessar um benefício, essas pessoas, democraticamente, são desligadas. E esse cadastro tem um processo de atualização permanente. Isso é muito importante e, felizmente, o Cadastro Único Brasileiro é exemplo, hoje, mundial. Recentemente, o Cadastro Único e outras ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foram apresentadas a representantes internacionais do G20, o Grupo das 20 Maiores Economias do Mundo. É o Brasil na Pauta Internacional. Vamos conferir. Nós estamos recebendo diversos países na segunda reunião da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, é importante um lugar para trocar a experiência. Nós tivemos, ao longo da semana, diversas reuniões, diversas palestras, intercâmbios de informações, mas também é importante que as pessoas, os profissionais das políticas públicas desses países, conheçam o nosso CRAS, como funciona o Sistema Único de Assistência Social, como funciona o Cadastro Único dentro desse sistema, como as pessoas são atendidas nos CRAS e daí como elas são encaminhadas a benefícios, a serviços e a mais de 38 programas sociais. Foi incrível a ideia total, a Unidade Singular, a Unidade Singular, claro que eu o amei. E acredito que isso pode ser um bom modelo para todos os países desenvolvidos. Foi uma ótima visita, eu realmente aprecio aprender mais sobre os programas, é impressionante ter um sistema que pode cobrir tantos serviços diferentes, então eu realmente aprecio a oportunidade de aprender mais e de assistir uma boa impressão de Caboera. como Unicef estamos convidados pelo governo brasileiro para participar da Força Tarefa contra a Fome e a Pobreza e estivemos reunidos com os países do G20 durante toda a semana ouvindo várias propostas da presidência do Brasil em como enfrentar a pobreza e como os outros países também podem fazer isso com diferentes políticas. E hoje visitamos para ver em loco o que significa para o Brasil esse grande programa que é de proteção social e principalmente o cadastro único que é único no mundo realmente captando a informação das famílias vulneráveis e como isso dá acesso aos programas de proteção social no Brasil. Então foi para nós muito interessante para todos os países do G20 e os organismos internacionais depois de passar três dias falando sobre como poderia ser o funcionamento das políticas ver de perto como de fato funcionar. Que orgulho, né? Que orgulho do nosso país. Agora, secretário, nós falamos muito sobre aquilo que já foi feito mas o que se espera o que vai ainda ser feito quais são os planejamentos para que o SUAS se fortaleça cada dia mais? Nós temos uma agenda construída coletivamente como disse com estados municípios a partir da conferência nacional tanto na proteção básica que tem a primeira infância como um pilar importantíssimo também na proteção básica nesse trabalho preventivo buscar maior dignidade para idosos e pessoas com deficiência com serviços em domicílio com serviços de convivência na proteção social especial intensificar intensificar as ações voltadas para a população de rua a questão climática na linha da proteção social adaptativa o SUAS foi fundamental está sendo fundamental no Rio Grande do Sul chegamos a ter quase 80 mil pessoas desabrigadas e que estavam em abrigos da sociedade civil e públicos nós precisamos preparar melhor os municípios para essa nova realidade climática temos uma agenda de formação de educação permanente de apoio técnico aos municípios estamos rodando o Brasil inteiro fazendo encontros de capacitação para gestão financeira e contábil para que o recurso seja bem utilizado temos na nossa rede física necessidades em alguns municípios de reformas ou de ampliação desses equipamentos e também fortalecer a relação com essa rede maravilhosa de entidades da sociedade sem vil sem fins lucrativos que também prestam um excepcional serviço sócio-assistencial a agenda é muito extensa mas essa agenda está sendo progressivamente enfrentada e com avanços sociais e essa ação integrada dos suas da política do salário mínimo da política de agricultura familiar de outros de outras iniciativas que está fazendo com que o Brasil já colha no primeiro ano nesses resultados de redução da fome e da pobreza é um belo trabalho agora secretário nós estamos caminhando para o fim do Eu Falo MDS e eu gostaria de pedir suas considerações finais a respeito desse universo de assistência social é uma palavra primeiro de reconhecimento e gratidão a todos os milhares centenas de milhares de trabalhadores usuários entidades na rede sócio-assistencial gestores o SUAS é uma construção coletiva e é muito importante essa confiança federativa nós estamos buscando fazer a nossa parte cumprindo tudo aquilo que está sendo decidido democraticamente agora um desafio muito importante é exatamente também a intersetorialidade é integrar o SUAS com as demais políticas públicas os nossos prontuários e registros as nossas iniciativas de acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família para que essas novas gerações também tenham oportunidades com as ações de inclusão sócio-econômica agora com o programa Acredita para que as pessoas também possam desenvolver seus dons e suas vocações mas o SUAS resistiu no pior momento de desconstrução e agora o SUAS está avançando e isso é muito bom para o Brasil e para a proteção social muito produtiva a nossa conversa secretário quero agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez e espero recebê-lo outras vezes em outros lugares sempre à disposição isso mesmo para continuar acompanhando as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate a Fome procure o MDS nas redes sociais você pode nos encontrar no Instagram pelo arroba mds govbr ou pelo Youtube no arroba mindesenvolvimento também estamos no Whatsapp no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social além deste há além destes todos há o Disque Social 121 o Fala MDS fica por aqui eu agradeço a participação a presença de vocês e espero vocês no próximo programa até lá Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri